E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Renan Fiorini e isso aqui é mais um vídeo do canal. Hoje, nesse vídeo aqui, eu vou lavar, na verdade vai ser pela primeira vez no ano e pela primeira vez, desde que eu tenho ela aqui, pra quem não sabe, eu comprei uma CR-230 e no último vídeo, esse vídeo tá passando aqui, que é a primeira vez que eu fiz motocross com ela, choveu, e mano, juntou muito barro nela, juntou tanto barro que chegou a quebrar a rabeta, ela tá sem rabeta hoje, porque tipo, pesou com barro, ela foi, quebrou e saiu pro meio do caminho, nem lembro onde foi, perdi, e isso só faz adiantar o nosso processo da transformação da CR-230 numa moto mais nova, que eu vou trocar tipo, todos os plásticos dela, trocar todos os adesivos dela, só que hoje, como isso demora, eu tenho que pedir pela internet, hoje eu vou deixar ela limpinha, pela primeira vez, desde que eu compro ela, porque eu fiz trilha com ela uma vez, fiz motocross com ela uma vez, e desde então eu não lavei ela ainda, e essa vai ser a primeira lavagem dela do ano, desde quando eu tenho ela. E pra quem não sabe, ou sabe, tá chegando novo no canal aqui, eu tenho essa outra moto CRF, CRF, meu Deus do céu, acho que eu tô xingando minha moto, acho que eu acabei demais, não fica bravo não, amor, não fica bravo não, tá? É uma KXF 250 em 2012, e mais pra frente eu quero muito trocar ela, pegar uma CRF das mais novas, eu falei brincando, uma moto da CRF é uma moto muito boa, e meu sonho é pegar uma mais nova dela, uma 2015 ou 2016, só que é muito diferente de preço, mano, é muito diferente de preço, vocês não tem noção de quanto que é diferente de preço de uma Modessa 2012, pra uma moto 2016, então eu tô separando dinheiro, tô guardando dinheiro, se Deus quiser eu vou conseguir trocar ainda esse ano, pra poder voltar pras corridas, porque eu não confio, essa moto aqui é muito boa, eu não tenho o que falar dela, só que eu tenho medo de tá pulando uma rampa nela, ela estragar alguma coisa, eu não sei se é, tipo, isso é coisa da minha cabeça, mas eu quero trocar, pegar uma moto mais nova, pra poder ir nas corridas, então se você apoia eu vou voltar pro motocross, voltar pro velocross, voltar pras corridas em geral, deixa aqui nos comentários, eu apoio você, porque eu quero muito voltar a gravar a minha primeira corrida de 2020, ganhei em terceiro lugar, ganhei em terceiro lugar, sei lá, fiquei em terceiro lugar, fiquei em quinto lugar, não importa, quero muito gravar esse tipo de conteúdo pra vocês, e que é uma coisa que eu gosto de fazer, meu pai adora fazer, meu pai adora ir junto comigo, minha mãe adora ir junto, porque a gente acampa, a gente monta barraca, faz tudo, mano, tudo como se fosse um acampamento mesmo, e lá é uma família, o motocross é uma família, como se fosse o drift que vocês acompanham no Renato, aquelas corridas de drift, campeonato de drift, tem isso no motocross também, no velocross, mas eu acho muito da hora, eu tenho muita vontade, muita saudade de voltar, porque antes eu fazia, mas vamos lá lavar minha moto, vamos parar de... não, deixa eu chover agora, meu Deus do céu, acho que tá um tempo estranho aqui, Londrina, alô Renato, vamos trocar essa moto também esse ano, viu, essa aqui, ela tá com um problema... mano, tanto problema que tá de pegar na partida, que a última trilha a gente fez, deixa eu focar, aí focou, ela quebrou o pedal de partida, mano, ela quebrou de tanto bater na partida que ela quebrou, e era aí eu que tava peda... mas já chegou, acho que já chegou, ela até me mostrou já esse pedal de partida que ele comprou novo na internet, mas vamos trocar essa moto esse ano, hein, Renato, vamos pra corrida, mano, eu te desafio aqui pra corrida comigo, então vamos lá lavar essa motocross, porque o pai, ela não tá aqui, minha moto, minha moto lá no furgão junto do meu pai, meu pai vai trazer ela pra mim, e outra meta de 2020, se Deus quiser, vai sair, essa vai ser uma das primeiras, hein, comprar essa moto aqui do Renato, mano, nossa senhora, eu fico vendo essa moto aqui, eu falo assim, eu tenho dinheiro pra comprar, porque eu tenho um consórcio já feito no meu nome, já contemplado 20 mil reais do preço que eu assisti mais ou menos esse preço, 20, 20, 21, 19, sei lá, esse preço, só que eu tento ver essa moto aqui como o do Renato ainda, porque ela, lógico que é do Renato ainda, só que eu não quero ficar vendo essa XT assim, como, ah, essa XT ela pode ser minha, não, não, eu tô vendo como se é do Renato ainda que é, só que eu quero ver quando for minha, quando for minha de verdade, tá ligado, quando eu conseguir comprar, quando eu der certo os documentos e tudo mais, eu não quero ir atrás de outra moto, eu quero essa, porque, mano, curto demais, e é isso aí, mano, partiu, vamos lá no Costa, tô com o meu carrinho aqui, que eu quero trocar também, mano, esse ano de 2019, meu irmão, cadê a chave do carro? Esqueci lá em cima, meu Deus do céu, essa chave aqui, acho que um dia vai perder, de verdade, tá lá no meu quarto, então, partiu, vamos lá lavar a moto no Costa, e é isso aí, mano, tem que arrumar, mano, tem que arrumar uma coisa pra fazer, ainda mais de chuva, assim, fazer o quê? Vamos lá lavar a moto. Ih, rapaziada, igual eu tava falando, nessa meta que eu tenho, de 2020, nossa senhora, chegou a pitar o negócio, que só foi falar da meta, acho que ele não quer, acho que esse carro tá, não quer não, né? Mais uma das metas que eu quero é trocar esse carro aqui, pra quem, quem sabe da meta que eu tenho, Deus do céu, acho que ele não quer que eu falo uma da meta, mas, pra quem sabe do sonho que eu tenho de trocar de carro, o carro que eu tenho sonho de ter, deixa aqui nos comentários, porque essa vez você tá muito a par do canal, é, em 2020, um dos meus planos é trocar esse carro, pegar esse carro, que é o meu sonho, eu já tô vendo já, pelo menos isso acontecer até o meio do ano, não sei se eu vou conseguir, né, se for, se for pra ser, se for da vontade de Deus, vai ser, mas, então, mano, vamos lá lavar a moto, aí, eu já tô, eu já tô falando do carro novo, já, e já tô ficando ansioso, porque eu tô louco pra pegar esse carro, velho. E desde que fizeram esse Londrina, mano, aqui, ó, é, no caminho do Costa, eu nunca vim tirar uma foto aqui, ó, nunca, ó, eu amo Londrina. Igual tem em toda a cidade, aqui fizeram também. Na verdade, ó, meu irmão, achei legal a ideia, tá ligado? Achei legal a ideia, só que eu não vim tirar uma foto ali, não quero tirar uma fotinho, bro. Bom, chegando aqui no Costa, no Luiz, deixa eu ver se meu pai já chegou aqui já, acho que ainda não, meu Deus do céu. E aí, Costa? E aí, Costa? Tudo bom? Bom, feliz ano novo. Saudade, hein, feliz ano novo, feliz natal, atrasado. Feliz natal atrasado, né, meu, sumiu, pô. Sumiu, né? Trabalhando demais, né, ficar rico logo. Ah, tá tentando achar uma namorada, tá difícil, hein, Costa? Tá difícil, hein. Ah, vai com isso aí, postei um story no Luiz, postei um story no Luiz meio chifrudo, se você não me segue, me segue, você tá perdendo coisa, deixa eu colocar o carro aqui e esperar o pai chegar. Ah, tá até a bicicleta elétrica, a boca, Costa. Vocês vão dar jeito ou não? Nossa, mano. Olha o barro, tá, quebrou até a rabeto, quebrou até a rabeto, de tanto pesado que tava, o barro grudou na rabeto, quebrou. E olha aqui, a grussura de técnico. Vim dar trabalho pra vocês hoje, já bicicleta. Olha, bicicleta, mano. Costa, vou dar trabalho pra vocês hoje, vou esperar o Luiz chegar, né, aquele povo que tá vindo. Tá vindo, viu. Aí, é, nós só vim pro Costa pra dar trabalho pra ele, viu, Costa? Deixa eu ficar zero, você vai ver. Não, tá feio, hein. Tá feio demais aí, barro aqui, não, mas vocês vão dar jeito, eu creio, eu confio no seu negócio, confio no seu. Ai, pai, tira a pelota de barro, eu quero ver a cara do Luiz na hora que, nossa, você já correu tudo barro. Eu quero ver a cara do Luiz, Costa, na hora que, na hora que ele vê esse barro aí na moto. Ai, ô pai, fizemos cavalete, né, cavalete. Aí, cara, não, mas não tem problema não. É, tem problema, Costa? Lava encostado assim? Não, não pega. Ah, pode ser, vamos dar um jeito, né, vamos dar um jeito. Então, esperar o Luiz chegar aqui pra poder dar um trato, o Costa tá usando ali pra poder lavar o carro. É só o carro do cliente dele, mas também tem que, primeiramente é o cliente, tem que, e depois, depois mexe com nós, né, cara. Agora não, vamos esperar certinho e já eu volto com o Luiz aqui pra poder lavar essa moto. Ai, pai, tava esquecendo da bike já, hein, bateu uma água nela, né. Já aproveitar e lavar a bicicleta já, só nós mesmo, que vai ficar de motorizado e lavar no lavar. Não, é tudo doido, é tudo doido. Aí sim, agora quero ver, hein. Agora quando o Luiz chega aqui, quero impressionar ele com essa bicicletinha motorizada aqui. Ah, não, o pedal tá estragado, velho. Quebrou, quebrou, tá tudo quebrado. Mas é isso aí. O Costa já lavou a bicicleta motorizada ou não? Nunca, né. Primeira vez, cara. Primeira vez, Klaus. Só nem por ele começar, se começa com o Luiz. Ah, não, por ele não começar, olha aí. Tá sujo, hein. A situação que tá, ó, não, vou mostrar pra vocês que antes de começar a lavar, mano, tá muito sujo, tipo, quase emprastou aqui tudo, isso aqui não tá nem rodando direito, isso aqui é porque quebrou a rabetta, daí tava voando barro na minha bunda. Aí na hora que eu sentei, e, não, a moto não tem nem o que falar, velho. Aqui tem uma cross de barro, aqui embaixo tá puro barro, tá inteira cheia de barro, velho. E o pior que aconteceu foi que quebrou a lateral ali, a rabetta, mas aí a gente vai resolver. Mas é isso, mas esperar o Luiz chegar e decidir, o que ele vai achar, gente, ele traz a bicicleta e a moto aqui. Liga aí, Costa. Liga aí, dá um acileiro, né, bicho. Não, mas vai cair terra agora, vai cair terra. Ai, derrubar a moto. Não, não, dá uma limitada aí, Costa. Ah, brincando. O bicho é forte. Já caiu nem aqui, pode. Já caiu, a terra já conseguiu. Já caiu, foi duro a terra aqui, né. O Costa, olha, é muito bem que foi o Costa que fez essa cagada aí, né. Nossa, não precisa gravar mais. Já limpou a moto. E aí, Luiz? Mano, Deus do céu. Já viu ali, né? Tem terra até na câmera, velho. Tem, aqui tem mesmo. Nossa senhora. Não, não, porque você não viu ainda que o Costa deu uma limitada na moto, mas que saiu meio quilo de testa. Olha ali embaixo, né, Luiz? Nossa, mano. Aqui que você é pronto. Não, mas não tem só isso, tem a bicicleta também. Essa aqui é perigosa. Essa aqui é perigosa. Essa aqui eu quero que lava no vapor pra não estragar a pintura do tanque, né, cuidado. Tem linha, na verdade. Cuidado, hein. Luiz, você acha que vai dominar o seu Costa ou não, os meninos? Essa daqui, depois que a gente terminar, você pode colocar lá da lado com o Porsche do Renato lá, que eu boto mil aqui, ó. Que Porsche aqui, esse aqui é Lamborghini, isso aqui, mano. É Porsche, não é mexe com Porsche, não é mexe com motorizado. Não, eu gostei da confiança do Luiz, ele falou que vai deixar zero as motos. Então, eu vou deixar na confiança dos meninos aqui, eles vão lavar. E é isso, mano, até daqui a pouco, até a moto ficar pronta. Eu vou... Vou... Música Rapaziada, vocês sabem a bagunça que vai vir aqui, olha aonde? Costa do céu, acabou com o lava-rapa dos meninos aqui Ahahaha Eu não sei se você vai dar pra cara, eu digo que é cara Música 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 Now I'm fallin', fallin', let's make mistakes Just you and play, your heart is mine Now I'm fallin', fallin' down Let's run away, run away, run away, run away Run away, run away, run away, run away Run away, run away, run away Rapaziada, a moto ficou zero, mano, terminou de lavar aqui, realmente, mano, o Luiz, o Costa, é o melhor lugar pra você lavar, se você tiver carro ou moto aqui na Rio de Londrina, pode trazer aqui pra ele lavar, vou deixar o endereço aqui no vídeo na descrição, o Instagram dos dois, do TWP, do Luiz e do Costa Lava Rato, que são, além de conversarem de profissionais, é nosso amigo, o Renato tá sempre aqui, o Léo tá sempre aqui, o Léo tá sempre aqui, o Mycota tá sempre aqui, mano, moleque, a bem peso vem aqui, que grava vídeo vem aqui, mano, que realmente pode a gente boi a galera que lava, A moto ficou zero, mas não tô aguentando isso aqui, o cara tá tentando funcionar a bairro motorizada Meu Deus do céu Olha o perigo Acelera, acelera, e ajuda no pedal Olha o banco O cheiro de dois tempos é massa Vai Luiz, dá um rolê, Luiz Tem que pedalar, tem que pedalar Tem que pedalar, tem que pedalar Se não pedalar lá, ela não ganha tem ombreagem Toma o mulher, a falta em trás Ô, mano, que rápido desse tamanho aí Ô, Luiz, você quer andar com o banco desse jeito? Se você quiser, se você quiser, nós põe, velho É, não aperta aí, o banco tá meio solto Não, Luiz, olha lá, realiza o seu sonho de dar uma volta na bike motorizada Essa aqui é a embreagem A de baixo, né, é 15 em comando Essa aqui é a embreagem de baixo, é de cima ao freio Ô, tem que chamar o Bruno García pra ensinar a cruzar mar Isso aí é tipo um caminhão mesmo Tem que pegar a chave, mano Eu vou deixar esse divertir um pouquinho aqui Porque ela é difícil, na verdade O problema que tem nessa bike motorizada, eu vou falar pra vocês aqui O kit que eu comprei é 50 cilindrada Ele é fraco, a coroa Ela é muito pequena, não é mesmo? A coroa é muito pra... Tem que ser grandona, né, pra ter mais força Não, assim ela só anda esgoelada Acho que o banco Ele quer andar com o banco assim, ó Solta, solta Solta, solta Me escapou o pé do vedal É só comédico nesse lavar rápido, é só Você vem pra lavar, vem pra lavar o carro Vem pra lavar a moto, sai daqui quente doendo Quer dar uma volta, pai? Quer dar uma volta? Vem, Luiz É duro que tem que pedalar mais do que acelerar Eu vou trocar a coroa dela, mano Daí você vai ver Ela vai dar pra sair na embreagem Ali você tem que sair pedalando Daí você acaba pedalando Foi no trânsito Foi na rua até E aqui é o centro, mano E aqui é o centro Você chamou pra se matar Você vai de volta, velho Ó, se demorar 10 minutos Vamos lá, chamar o seate Não, não, já tá divando Já carrega a bicha ali dentro Ô Luiz Eu não aguentei Não, não, o Luiz Ele passou lá do outro lado da rua Parecendo uma criança na bota Ô Luiz, na hora que você passou na rua ali O povo do restaurante Vocês estavam pedalando ali na frente, velho Ficaram tudo olhando cê E foi muito engraçado Que você passou, ó Tipo olhando ali o portão Você passou assim, ó Foi muito engraçado Não, é que eu não consegui gravar vocês, né Foi tipo ali Ele passou igual aquele carro vermelho Mas só que muito mais devagar, velho Vai de novo, vai de novo, vai de novo Isso, velho Só comédia, mano Acelera, bicha Mano, vocês vão ver agora a cena que eu vi, tá ligado? Não, não Vê, vê Engraçado até o povo lá, velho Engraçado Mas agora ele passou rápido ainda, tá ligado? Ele passou Nossa, que tinha passado muito de merende aí Cadê o Luiz? Meu Deus do céu Vai se matar no meio caminho, meu Deus do céu Agora tô preocupado Vem, Luiz Vem Vem cá Meu Deus do céu Vai Ele gostou, velho Ele gostou Tô falando, velho Essa bicicleta, ela traz muita alegria, mano Era muito engraçado andar com ela Ô Luiz, foi lá embaixo Você é doido? Gostou, Luiz? Agora sim, Tito Agora sim E ela tem afogador, viu Aí, ó Aqui não, hein Gostou? Eu achei muito engraçado, Luiz Luiz Ah Pode andar Fica a vontade Fica a vontade Gostou, Luiz? Gostou, Luiz? É muito massa Dá um rolezinho lá Pode andar de boa Gasolina tem Tem um lixo gasolina Pra não andar o dia inteiro O Costa Mas, é Brigadão por lavar a moto Eu tô doendo o que, gente? Olha lá Os caras vão se matar, mano Os caras estão ficando no camiseta É muito engraçado Ô, valeu, mano Brigadão por lavar a moto Ok, ficou zero Obrigado mesmo, Costa Tamo junto, viu É nóis Vou deixar o endereço aqui, tá na descrição Deixa aí Pô, o povinho, encher o saco seu aqui Demorou Ó, o sorvete é legal Hã? O sorvete, olha aí, ó Não, não Isso aqui não é nem pra mostrar Ele quer O sorvete, uma coquinha aqui, né Vem que você Pelo menos no mínimo, né Porque vocês ajudam demais nós aí Lavar a moto, lavar carro O que você quiser trazer aqui O Costa, a gente tá disposto a lavar Ele, Luiz, da CWP aqui também Que lava a moto Que tem uma máquina que trouxe lá da Da Itália, fora Lá, nem sei de onde que é isso aqui É importado Mas, é isso Ficou nova a moto, né, pai? Ficou zero Ficou zerinha, zerinha, zerinha Caicão, obrigado, velho Por mais que ter zoamos tudo De barro aqui O lavador Não, ficou zero, mano O lavador Os lavadores Não, você se divertiu dando a volta de bike, né Ficou engraçado Cadê o menino? Então, não conseguiu Ele tá parado ali? Vou esperar de voltar Vamos ver se você não vai se matar com a bicicleta motorizada Olha lá, lava, velho Lá Tem que fazer uma coroa maior, né Curtiu, curtiu? Curtiu? É massa Não, pode afogar, pode afogar Tem um botão de afogar aí, ó Aí, aqui não Eu vi você passando igual a luz lá, ó Igual um jato E é legal a reação do povo O povo fica vendo, velho É, todo mundo fica olhando Não, mas é massa É massa demais, velho Mas é isso, mano Vou deixar esse vídeo por aqui Era pra ser só um vídeo lavando a moto Porque acabou sendo um vídeo engraçado Eu dei muita risada Só de ver aquela cena dele passando aí, o pessoal fazendo assim, ó Mas é isso, mano Vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou, deixa o like A moto ficou novinha Pronta pra gente poder fazer as corridas de novo Quero muito voltar Quero trazer minha moto Pra poder lavar também Que tá suja E eu vou trocar todos os plásticos dela Vou fazer o projeto 2020 nela E vocês vão ver como que ela vai ficar top Mas, rapaziada Se você quiser lavar a moto ou o carro Vou deixar na descrição aqui o endereço O Insta aqui do Luiz Da TWP e do Costa E o endereço também Se você quiser colar aqui Vem aqui lavar tudo, se você quiser E aí, mano Valeu Faloi